Ainda lembro do beijo que você me deu Naquele momento fiquei tão feliz Achei que ia virar romance Mas foi só um beijo e nunca mais me quis Eu tô te amando cada dia Mas esse amor tá virando doença Toda noite meu coração chora O meu corpo sente e reclama sua ausência Eu já tô quase ficando louco de amor Minha família quer me interna no hospício Por conta desse amor tão grande Se for na balança vai dar mais de quilo Tomara que um dia você ame alguém Que não te queira e você fique carente Quem sabe assim dá uma chance pra mim E pare de brincar com o coração da gente Me desbloqueia aí no whatsapp amor Eu tava olhando a sua foto no perfil No momento da sua bloqueada Eu fui ver cadê a sua foto sumiu Sumiu amor Sumiu Porque você sumiu É pra tocar no coração de quem me ama No sax, jorra, chinês, daniel Ainda lembro do beijo que você me deu Naquele momento fiquei tão feliz Achei que ia virar romance Mas foi só um beijo e nunca mais me quis Eu tô te amando cada dia Mas esse amor tá virando doença Outra noite meu coração chora O meu corpo sente e reclama sua ausência E eu já tô quase ficando louco de amor Minha família quer me interna no hospício Por conta desse amor tão grande Se for na balança vai dar mais de quilo Tomara que um dia você ame alguém Que não te queira e você fique carente Quem sabe assim dá uma chance pra mim E pare de brincar com o coração da gente Me desbloqueia aí no WhatsApp, amor Eu tava olhando a sua foto no perfil No momento da sua bloqueada Fui ver cadê a sua foto sumiu Tomara que um dia você ame alguém Que não te queira e você fique carente Quem sabe assim dá uma chance pra mim E pare de brincar com o coração da gente Me desbloqueia aí no WhatsApp, amor Eu tava olhando a sua foto no perfil No momento da sua bloqueada Fui ver cadê a sua foto sumiu Sumiu, amor Sumiu Por que você sumiu Pra apaixonar O seu coração Até a sua beleza artet Fui ver cadê a sua foto Mt Groza Sem Andre Fui ver cadê a sua foto Fui ver cadê a sua foto Fui ver cadê a sua foto Falado Eu tô teита Eu te amo szami